O que faz o Deus cristão ser diferente dos demais deuses nos quais os povos acreditaram ao longo da história? Francis Schaeffer dizia que os deuses podiam ser de dois tipos, pessoais ou infinitos. Para ele, o Deus da Bíblia era o único que reunia essas duas características. Note, por exemplo, um texto típico sobre isso. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, Deus infinito, portanto. Mas habito também com o contrito e humilde de coração, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Portanto, é um Deus pessoal. Na narrativa de Daniel fica clara essa diferença entre Yavé e os deuses babilônicos. Incentivados por Nabucodonosor a descrever o seu sonho e a expor sua interpretação, os sábios retrucaram dizendo que apenas os deuses poderiam entender ou atender o rei. Mas os tais não habitam com os homens, ou seja, eram deuses infinitos e impessoais. Em contraste, na presença do rei, Daniel afirmou haver um Deus no céu, um Deus infinito, portanto, o qual revela os mistérios, isto é, ele é um Deus pessoal, pois se comunica revelando-se e revelando sua vontade aos homens. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus que se envolve. É Deus conosco, como diz Mateus 1, verso 23. Nesse estudo, nós veremos que Deus se revela através das profecias e como podemos compreendê-las. A profecia de Daniel 7 pode servir de modelo que mostra como esse livro e o Apocalipse devem ser interpretados. Esse capítulo descreve um sonho dado por Deus a Daniel. O sonho consiste em uma sequência de eventos. Quatro grandes impérios, quatro animais, portanto, o chifre pequeno, o juízo divino e o reino interno de Deus. Depois do sonho propriamente dito, nos versos 2 a 14, existe a interpretação dada por um ser celestial. Nos versos 17 a 27. É explicado, então, ao profeta, por exemplo, que os animais representam quatro reis ou quatro reinos. Daniel 7 não especifica o nome de cada reino, mas essa informação pode ser encontrada em outras partes do livro. Existe consenso entre os pesquisadores e os estudiosos, mesmo aqueles que não acreditam na historicidade de Daniel, de que as profecias de Daniel 2, 7 e 8 são paralelas, ou seja, tratam essencialmente dos mesmos eventos. Portanto, o primeiro reino apresentado no livro de Daniel é a Babilônia, que existia no tempo do profeta. Esse reino é seguido por Medo-Pérsia, Grécia e um reino não identificado. Entretanto, pela história, sabemos que esse reino é Roma. Em seguida, a profecia menciona um chifre pequeno, que surgiria no último reino. O chifre, que inicialmente era pequeno, mas depois cresceria e seria grande em poder, simboliza um reino ou um rei que surgiria após o quarto reino, o Império Romano. O evento seguinte na profecia é o Juízo Celestial, que analisa as ações do chifre pequeno contra o povo de Deus. A visão termina com o estabelecimento do reino de Deus, que dura para sempre. Através de Daniel 7, percebemos as principais características das visões de Daniel e Apocalipse. Uma delas é a sequência histórica ou cronológica. A narração começa no tempo da Babilônia, segue para o Medo-Pérsia, Grécia, Roma, o chifre pequeno, o Juízo e conclui com o reino de Deus. Além disso, a visão não possui intervalos, porque segue do tempo do profeta até o fim da história da Terra. Portanto, essa sequência histórica é contínua. Outra característica das profecias é a presença de símbolos ou imagens que representam realidades concretas. Animais, por exemplo, representam reinos. Observe, portanto, que o próprio livro de Daniel fornece os princípios para interpretar as profecias. Muitos imaginam que o livro de Daniel é difícil, mas o profeta predisse que no tempo do fim o seu livro seria compreendido por muitas pessoas. Diz assim o texto, Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, muitos o pesquisarão, estudarão e o saber se multiplicará. O Apocalipse já começa com uma promessa a quem ler o livro. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. No livro do Apocalipse encontramos várias dicas para compreender as profecias, além daquelas que já vimos em Daniel. Em primeiro lugar, percebemos claramente que Jesus Cristo é o centro de toda profecia. As palavras de abertura do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, mostram que o livro é escrito da perspectiva de Cristo e seus símbolos devem ter Cristo como foco. Em segundo lugar, vemos que os símbolos do Apocalipse são extraídos principalmente do Antigo Testamento. Dos 404 versículos do Apocalipse, quase 300 se referem ao Antigo Testamento. Entender a forma como João utiliza símbolos extraídos do Antigo Testamento é o mais importante princípio para compreender o Apocalipse. Esse princípio mostra, por exemplo, que a visão dos capítulos 4 e 5 está baseada na coroação dos reis israelitas. Mostra também que as maldições da aliança são o pano de fundo dos sete selos. Que os 144 mil sobre o mar de vidro, entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro, são uma referência a êxodo 15. E que a batalha do Armagedom e a queda de Babilônia estão baseadas na batalha espiritual de Elias e os 450 profetas de Baal e na captura de Babilônia por Ciro e seus exércitos. O mais extraordinário nas profecias de Daniel e Apocalipse é a maneira como falam de Deus. Ele é o personagem principal desses livros. De maneira mais intensa do que em outros livros da Bíblia, Deus é apresentado como alguém profundamente envolvido no dia a dia de seu povo. Apesar das dificuldades, humilhação e até mesmo a morte, ele guia toda a história a um desfecho extraordinário. Mais do que nos informar sobre acontecimentos do passado e do futuro, o objetivo das profecias é despertar em nós uma confiança inabalável no Senhor da história. Mais do que isso, despertar em nós a confiança no Senhor da nossa vida. Apesar das dificuldades, humilhação e até mesmo a confiança no Senhor da nossa vida.